Bom, participam daqui a pouquinho no campus da OSCG de um debate com professores, funcionários e alunos. Professor Amaury, primeiro obrigado por ter vindo aqui, satisfação inteira. Eu gostaria que você se apresentasse para, principalmente, a comunidade estudantil e docente também da OSCG de nossa cidade. Bom dia, Naldo Silva, bom dia, Neil Alcântara, Cláudio Anodanza, o nosso amigo que está na técnica e os ouvintes da Rádio Liberdade de Pumbau. É um prazer estarmos aqui para discutirmos com a comunidade universitária de Pumbau e também a comunidade, em geral, os rumos da OSCG. Nós fazemos parte, como você fala, de uma chapa denominada por um OSCG de todos, exatamente por tentarmos fazer com que a OSCG se transforme em uma universidade que atenda a todos os campos, atenda a todos os professores, todos os técnicos, os estudantes, os cursos noturnos, os cursos triunos, com as prioridades sendo determinadas a partir de uma participação efetiva da comunidade universitária. Nós não somos candidatos de nós mesmos, nós fazemos parte de um grupo que vem discutindo e estudando a OSCG nos últimos dois anos e apresentamos agora uma proposta de administração política, científico-pedagógica para a OSCG que vai tentar com que faça que a universidade atinja uma qualidade acadêmica que ainda não chegou a este ponto. Por que não chegou ainda a este ponto? Porque nós entendemos que a universidade brasileira toda cresceu a partir de uma reestruturação do ensino superior, ou seja, de um plano governamental, de que todas as universidades em todos os estados tiveram esse crescimento, essa expansão. Só que essa expansão é um crescimento desordenado, sem planejamento e que causa vários problemas dos quais nós agora estamos nos propondo a fazer com que esses problemas sejam resolvidos a partir, sim, da participação efetiva da comunidade e da discussão de todos esses problemas, levando em consideração que o planejamento é a marca maior da nossa chapa para que a gente possa, sim, fazer com que a universidade cumpra a sua função social. Naturalmente, só quem vota é a comunidade acadêmica, mas aí a população também tem um grande interesse, já que a universidade beneficia toda uma região em Pombal, destaque-se, vive hoje uma nova realidade graças à chegada do campus da OSCG. E que mudanças são essas, já que o senhor é candidato de oposição, o que precisa mudar que não foi desenvolvido, feito pela gestão que está aí do reitor Tonso? Na realidade, a proposta inicial dos cursos de Pombal eram seis cursos. Seis cursos, inicialmente, eles só funcionam três. Três cursos tiveram um serpestrado por falta de demanda. É impossível que você tente criar cursos em determinadas regiões do Estado ou do Brasil, qualquer que seja o gestor universitário, sem que você tenha um planejamento e tenha um estudo para que você saiba qual vai ser a demanda. Não dá para você criar apenas cursos sem ter noção e no seu planejamento não ter esse levantamento, o direcionamento, ou pelo menos o apontamento de qual seria a demanda. Isso já foi bastante problemático para Pombal, porque dos seis, só estão funcionando três. É claro que o Pombal cresceu bastante, tem um campus, razoavelmente, com as instalações muito boas, mas precisa atingir a qualidade no sentido de que você não pode construir apenas prédios e dar como sentido maior ao mundo universitário a infraestrutura. Nós precisamos fazer com que a universidade atinhe a qualidade em todas as suas ações. Nós precisamos fazer com que o corpo docente tenha o direito de se capacitar, de fazer a sua educação continuada a partir desse planejamento que tanto nós citamos e que essa qualidade se reflita na formação de cidadãos e de técnicos críticos e que contribua na resolução dos problemas da sociedade. É claro que para que você atinja essa qualidade, a universidade precisa a todo instante estar discutindo ela mesma e sendo avaliada. A universidade precisaria que você tivesse um plano de desenvolvimento institucional e isso foi o que a gente chama de PDI. PDI é um documento, um planejamento que toda universidade brasileira tem que fazer e apresentá-lo para a comunidade universitária e para o próprio MEC. Neste momento, a UFCG eu diria que é uma universidade sem rumo, porque nós não temos, nesse momento, um PDI. O último plano de desenvolvimento institucional feito para a UFCG foi em 2008. Então nós estamos, podemos dizer, à deriva, porque a universidade não sabe de onde vai. E nós precisamos exatamente, a partir desse planejamento, uma participação da comunidade universitária, respeitando a democracia interna dos colegiados, das câmaras que fazem parte da estrutura organizacional da universidade, fazer com que toda essa discussão passe exatamente a levar a universidade e a contribuir com os problemas regionais e nacionais. Obrigado. Obrigado.